Sejam bem-vindos ao nosso programa. E hoje uma receita bem... Escondida. Isso mesmo! Hoje nós vamos fazer escondidinho. Vou ensinar rapidinho. Pegar carne, requejão, e brulho com arroz, sei lá, e pronto. Vocês entenderam o que ela falou? Isso eu acho que ela ficou escondida. Escondidinho é o que chamam, é um prato tipicamente do Nordeste. E aí nós vamos fazer hoje o escondidinho de carne de sol. Depois nós vamos explicar a diferença de carne de sol ou carne seca. Mas esse prato pode ser feito com carne cozida, que sobrou, você desfia e faz com camarão, com frango, bacalhau. Fique à vontade. O termo escondidinho é porque realmente ele é escondido. Você esconde a carne. Você coloca a carne por baixo, a que você escolher, no nosso caso carne de sol. Aí você faz um purê, um purê chiquinho, de mandioca ou aipim, né? Você coloca por cima. E esse prato vem de onde? Nordeste. Nordeste, isso mesmo. Oxe, Maria, o que você vai fazer hoje? Oxente, nós vamos fazer escondidinho. Não, Maria, que delícia! Delícia, porque aqui, isso mesmo, nós viajamos na culinária. Cada prato tipico que fazemos é como se nós estivéssemos no local. E o que também a gente tem programa no YouTube, o canal tem Bele Segredo da Ju, pode ir lá precisar, se você não viu o nosso programa ou nem sabe mexer com o site, pode ir no YouTube. Tem no canal, tem no Facebook e tem nossa internet e tem o canal da gente. Nossa! E também lá no YouTube eu vi um comentário. A Linda, que é uma super fã nossa, que ela pediu vários pratos. Dois pratos. Um a gente tá fazendo agora e o outro a gente vai fazer logo, logo aí. Isso, a Linda, a Linda Rain. Espero ter pronunciado certo, Linda. Ela é de São Paulo e ela é um, olha, um doce. A Matita fica guardando todos os comentários dela, porque toda vez que nós postamos no YouTube e no Face e na nossa página, ela vem com comentários sempre muito cheios de energia. E aí ela falou, Matita, queria prender, fazer o escondidinho de carne de sol. Linda! Agora você vai prender. Isso, já pega os ingredientes, vê direitinho e nós queremos depois você mandar na foto pra nós desse prato, né? E a gente manda na TV. Isso! Então vamos lá, começando. Nós vamos fazer de carne de sol. Carne de sol, carne seca, carne salgada. Tem várias expressões pro ato de pegar uma carne, colocar o sol até por conservação. Dizem que é pré-histórico, realmente. Como que você não tinha nem geladeira, conservava. Matava o animal e ia conservar a carne. Igual o Portugal conserva o bacalhau, né? O pessoal quando manda o bacalhau vem salgado. A salga da carne é algo bem antigo. E no Nordeste, eles inventaram a carne de sol, que ao contrário do nome, não fica no sol. Geralmente fica num lugar bem arejado, coloca-se o sal e deixa ela secando num lugar bem arejado. Tem gente que faz até a noite, coloca estendido na noite pra poder escorrer e ficar aquela carne bem suculenta. A carne de sol, ela fica mais suculenta por dentro. E a carne seca? A carne seca, ela tem mais sal. O charque também. Por isso que tem que tomar cuidado quando você comprar. E ela vai pro sol. Então com isso, acentua o sal da carne. Então já diferenciamos a carne de sol com a carne seca. Aqui nós estamos usando a carne de sol, que é mais suculenta. E essa carne aqui? É a mesma matita, perfeito. Eu vou mostrar aqui, pessoal. Ela é in natura, eu comprei 500 gramas de carne aqui. Ela tá salgada, só que você tem que pôr na água. Por que você tem que pôr na água? Pra tirar o sal. Porque é muito sal. E aí, se você colocar do jeito que tá, por mais que você faça um purê de mandioca, não coloque sal, vai ficar o prato salgado. Então geralmente é de um dia pro outro que você coloca na água. Troque umas 3 a 4 vezes a água pra poder ficar um tempero gostoso. Não vai tirar o sal. Vai ficar temperado o nosso paninho. E aí, você vai pegar essa carne depois de uma noite, né? Na água. Vai colocar numa panela de pressão, um pouquinho de azeite. Joga na panela de pressão, dá uma refogada, cobre com água, tampa a pressão e 30 minutos na pressão. Acabou os 30 minutos? Ela vai ficar assim, ó. Vem cá, Marcão. Aqui, ó. Bem macia. Aqui, ó. Pode colocar. Quer experimentar um pedacinho? Quer? Tá cru. Não tá cru. Ela tá cozida. Ficou 30 minutos na pressão. Quer pra você ver se tá salgada? Ih, ela tem que cheirar tudo. Vai. Hum! É uma carne, não é? É uma carne temperada. E aí, o sal tá beleza? Tá muito salgado? Então, chegamos no ponto. Aí, você vai picar bem miúdo. Ó, vamos lá. Eu vou picar no meio, você pica metade e a metade, tá? Ela vai quase matita. Ela vai desfiar. Aqui, ó. Aqui, ó. Pode picar. Olha, essa é só safá que eu peguei. Vai cortando, minha filha. Aqui, ó. Desfiando. Aqui, ó. Tá vendo? Claro que vai ter gordura. Você vai misturando, ó. Bem pequenininho. Assim, né? Isso. Aqui, ó. Ó, olha aqui. Tanto que essa carne é bonita. Olha aqui. Então, já desfiei. Aqui tem 500 gramas de carne de sol. Nós vamos usar, né? Você quer que a mamãe faça pra você? Ela faz. Aqui, ó. Aquela é uma carne mais... Aqui, ó. Você fazendo assim. Tem gente que bate no liquidificador pra ficar bem desfiada. Eu gosto de picar. Eu gosto de sentir o gosto. Então, aqui tá picando a nossa carne de sol. 30 minutos na pressão. Acabou a pressão, você tira e pica bem miudinho. Porque esse aqui vai ser a base do nosso escondidinho. Tá. Então, carne preparada. Eu, enquanto isso, vou pegar o purê feito de aipim, né? É a mandioca. Mandioca. É diferente. Não, é porque a mamãe já cortou bem miudinho. A maioria das pessoas que faz o purê de mandioca reclamam. Porque a mandioca não é tão macia igual a batata. Então, a batata você faz tipo... Já espreme, põe no liquidificador, já bate. A mandioca, ela é mais dura. Então, se você não cozinhar muito e cozinhar em pedaços maiores, na hora que você colocar no liquidificador, pode até estragar o liquidificador. E outra dica. Pique em pequenos pedaços. Porque aí, você vai cozinhar bem na pressão. Nós vamos colocar aqui na pressão. E depois nós vamos bater no liquidificador. Aí vai ser mais fácil. O purê fica muito saboroso e deslizando na boca. Vamos lá? Então, ó. Só pra vocês verem. Piquei aqui a mandioca. Tirei aquele, sabe? Que tem no meio uma linha que tem nela. Tirei. Então, de preferência, a mandioca não esteja congelada. É. Né? Porque estiver congelada. A cajurinha. Não dá nem pra tirar o meio. Verdade. Então, aqui eu tenho 700 gramas. Vou colocar na panela de pressão. Vou cobrir com a água. Não vou pôr sal nenhum, porque a carne já é salgada. Só na hora que temperar um pouco o purê. Aí, nós vamos fechar a pressão aqui. Ah, não. Essa é super segura, Matita. Ligar o fogo. Assim que tiver o barulhinho da pressão, nós vamos contar 25 minutos. Pra mandioca. Aí, desliga, tira a pressão. Aí sim, você vai trabalhar com mandioca. Ela vai estar macia. 25 minutos na pressão. Coloca no liquidificador. Bate. Fica, hum, desliza na boca o nosso purê de mandioca. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love? I wonder, oh, if the sky comes falling down for you, There's nothing in this world I wouldn't do Oh, what if I'm... 25 minutos passou, pressão, desliguei. Vamos lá? Com certeza, já acabou a pressão. Cuidado com panela de pressão, hein? Tem que esperar sair a pressão. Aí, ó. Saiu. Escutou o barulhinho? Eu não gosto desse barulho. Ah, não. Não tem perigo, minha filha. Tudo, se fizer com segurança, não tem perigo. Aí, acabou. Aqui, ó. Bem, ó, ó, bem cozida, ó. Bem... E aí, isso é o ponto pra gente bater. Delícia. Enquanto ela esfria um pouquinho pra gente já colocar liquidificador, eu vou aqui, e aqui eu vou passar a carne de sol, aquela que nós já desfiamos, colocamos na pressão, peraí, que é a margarina primeiro. Ah, é? É, nós vamos colocar uma colher de sopa de margarina, mais ou menos. Aqui, ó. Só isso? Hã? Só isso? Não, por enquanto, essa outra vai pro purê. São, geralmente, três colheres de margarina que você gasta na receita. Ela vai derretendo. Olha lá, que delícia. Olha lá, dissolvendo. Derretendo, derretendo. Vai. Isso, derretendo. E agora? Aqui, ó. Colocando. O que aconteceu? Aqui, ó. Derreteu. Derreteu. Ah, muito bem. E assim, nós vamos jogar a carne de sol. Pega o tomate pra mamãe. É um tomate. Então, 500 gramas de carne de sol. Um tomate, mais ou menos. Vamos mostrar pro Marcão aqui o tomate. Sem semente. Cortado. É um tomate mesmo. Pode colocar. Matita, eu tô segurando aqui. Isso. Olha. Isso é pra dar uma... A carne já tá... Lembra que eu falei que é de sol? Que ela tem uma suculência maior do que a seca? Só que a gente faz aqui pra ficar mais suculento, né, Matita? O nosso... É, ó. Quando você fizer assim com a colher, você tem que segurar aqui. Se a mamãe não tá segurando... Não. Essa não é. Essa... Eu já expliquei. Essa panela a mamãe comprou de uma marca que não esquenta. Porque se você fizer assim e não tiver segurando, o risco da panela venceu de você é muito grande. Então, segurou aqui. Mexeu. Aqui, ó. Você vai fazer até dissolver a margarina. E, ó. Tá vendo? E soltar um pouco da água do tomate. Então, tá pronto? Então, pode desligar. Hum! Você gosta de cheirar, né, Matita? E aí, nós vamos... Agora, nós vamos pra parte que todo mundo acha difícil nem fazer o escondidinho com a mandioca. Que é bater a mandioca no liquidificador. Então, antes de eu colocar a mandioca, todo programa eu vou falar, porque vários acidentes acontecem se você não apertar o liquidificador. Né? Então, tá apertado. Vou tirar a tampa. Peraí. Vamos pegar a mandioca que ficou bem cozida. Aqui. Matita, a primeira gaveta pega aquela esculher especial pra mamãe. Isso! Olha aqui! É uma escomadeira moderna, né? Pode, pode. Então, vamos cá. Eu coloco aqui. Coloca aqui pra mamãe. Nós vamos bater. Cuidado, hein? Escorre um pouco a... Isso! A água. Tá? Pode deixar um pouco pra ajudar a bater. Pode colocar, Matita. Aí, olha aqui. Gente, eu fico pensando, né? O que que é a criatividade? Alguém inventar esse prato, né? Fala, ah, vou colocar uma carne, depois eu vou colocar algo por cima. Por quê? Se você pensar bem, senão nós vamos ver no final do prato. Se você olhar de longe, se não for, principalmente se não for vasilha de vidro, se for aquelas brancas ou assadeira, você vai achar que é um purê de mandioca só, né? Algo de mandioca. Agora, Matita, você vai pôr mais um pouquinho e a mamãe vai bater. Não pode pôr tudo uma vez, não, senão não bate. Ok, tá bom. Ok? Eu fico imaginando, a pessoa vai colocar, vai pensar que é um purê de mandioca, só que na hora que ela vê a carne, por isso que, né? Que carinho! Que carinho! Então, a criatividade é muito legal. Por isso, invente aí na sua cozinha, passa pra nós. Aí tá o nosso site, nossos e-mails, viu? Pra gente poder compartilhar aqui com todo mundo. Então, vamos lá. Vou bater agora no liquidificador e aí, vamos lá. Vanda caro, quando for loura na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato. Baixo, vestido, bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já está pintada Só bebe suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha aduentada Não come, nem estuda, não dorme, nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Marcão, você viu aí que legal, né? Pois é, vamos colocar na panela, vou pegar a panela Nós vamos colocar um pouquinho mais de margarina Vou pegar a panela aqui Ai, cheiro de doce está ruim É, né? Está uma delícia É doceiro de doce, gente Sabe aquele doce de leite? É a mesma coisa A cremosidade, né, Matita? E a mandioca é meio doce mesmo Então, peraí, vamos dar uma arrumada aqui Pode ir, Matita Vou deixar aqui E aí, super simples Cadê a nossa... Aqui Eu vou colocar o restante da margarina Aqui, mais ou menos umas duas colheres de sopa Isso aí, ah, é o segredo do escondidinho Queijo? É um queijo diferente Muito usado no Nordeste Você vai ver na hora que nós montarmos Vou ligar aqui O fogo menor Vou colocar Opa Esse purê de mandioca aqui Pra gente dar uma refogada junto com a manteiga Vou colocar um temperinho Muito pouco sal Olha que bonito Igual você falou Parecendo doce de leite, né, Matita? De mandioca Olha a cremosidade Não tem muito lá no fundo Tem Por isso que a gente tem que ter muita paciência Ao cozinhar Eu sei que tem hora que você tem que cozinhar com pressa, sabe? Mas Pense nos detalhes Não, você vai terminar Pensou se você termina um prato? A hora que terminou tudo Eu falo assim Ixi, esqueci de pôr o tempero Né? Consegui de pôr um ingrediente essencial Então tem que ter muita calma Né? Aqui Já tá aqui Pronto Já aproveitamos Se quiser ir Vai rapando pra mamãe Enquanto a mamãe Vai É pra rapar, é pra comer Não Pra gente colocar aqui Aí, Marcão Vou te mostrar Ver se você consegue pegar daí Tá vendo a margarina? Agora Eu vou misturar Até ela incorporar Ao purê E aí Aqui, ó Deu certo? Deixa a mamãe colocar aqui Pera aí Obrigada, minha filha Tá aí Muito bom Pronto Aproveitamos Tudo Pode colocar lá a matita E aqui Ó Tá incorporando Vou comentar o fogo Vou pôr um pouquinho Cadê o sal, Matita? Pega lá pra mamãe Tá lá no final O sal Pega o sal pra mamãe Cadê? Ali Isso Isso Eu vou colocar Isso aqui é a nossa Noz moscada Gente, hoje Ela tá um anjo Aí eu coloquei Noz moscada Opa E se não for Não somos nós Não é, Matita? Um pouco de sal Tá? Bem pouquinho Meia colher de chá Porque a carne já tá salgada Nós vamos colocar queijo Vamos colocar requezão Nós vamos fazer um enfeite Nesse escondidinho Tá? E aqui Vamos lá Tá quase pronto Como que vai ficar pronto, Ju? Hora que a margarina Incorporar No purê Aí tá prontinho Já podemos Começar a montar O nosso escondidinho Aqui, ó Aqui Olha aqui Marcão Vou virar de novo Pra você Vai cair Vai cair Olha aqui Deu pra pegar aí, Marcão? Então, ó Tá todo aqui Só pra mostrar Agora eu só vou ver o tempero Não pode ficar muito salgada Porque a carne já é salgada Mas também não pode ficar totalmente sem tempero Tá vendo? Bacanagem Ficou muito bom Delícia! Ó, colher é invenida Peraí, eu vou pegar Vou pegar outra colher Pra ela experimentar Você não precisa não Ai, Matita Você é minha degustadora Quer não, quer não Não quer não Precisa não Me dar aí Mais uma pegadinha Delícia, Matita Eu tava pensando Que você tava fazendo Mas, Matita Coisa de Ju, né? Tem coisas de Matita Não, é mais legal Coisa de Matita Porque eu sou bonita Desculpa Sou pequenininha Sou criança Ai, ó Coisinho Tô fofa Ai, você é fofucha E aqui, ó Pronto Mais um pouquinho de sal E tá pronto Agora nós vamos montar O escondidinho Me chama quando tá pronto Tá, tchau Ai, meu Deus Ela escondeu de novo Matita Vem aqui Vamos buscar Não Não, não quero Olha É minha casinha Aê, você adorou Esse programa Ficou escondidinha Foi Vamos pegar uma vasilha De preferência Transparente Pra ficar bonita Nosso Como fala? Pega lá Aquele Descansa, né? Porque vai ficar quente Aqui Isso Já ligamos o forno Ligamos o forno 180 Até uns 5 a 10 minutos Pré-aquecido E agora Vamos lá, gente Vamos montar o escondidinho Como eu falei Desde o começo O melhor Fica por baixo Fica bem escondido Que é a carne, né? Que delícia O cheiro Vocês não imaginam Vocês tem que fazer Na sua casa, né? O cheiro já dá Uma fragância Pra A pessoa sentir Como se diz O perfume da sua cozinha O perfume da sua casa Fica marcado Deixa eu tirar uma coisa Fala, meu bem Quando você coloca Em um lugar Ele fica meio assim O escondidinho aqui E aqui Fica sem nada Pra deixar tudo Separadinho Você faz assim Você faz isso Porque aí fica Toda a vasilha Com a carne, né? Tá Coloquei o escondidinho Nós buscaram A sal Já tá temperado, né? Agora nós vamos colocar A mandioca Ou seja Que cobre Que esconde Essa delícia Então vou pegar Uma concha aqui Pode ser essa aqui Não, não precisa Nem de concha Só Com a mão mesmo É, com a mamãe É forte É, peraí Dá licença, princesa Olha aqui E Delícia, delícia, delícia Delícia, delícia Tá escondendo Tá vendo, Matilda? Uhum Agora aqui Puxa com a colher Pra mamãe Tirei Devagar O que a gente vai fazer A gente vai raspar Isso Vamos lá Raspar 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 Isso Pronto Hum Olha aqui Pega aqui no fundo Vamos aproveitar tudo Aí agora tá quente A mamãe vai fazer Aquilo que você fez, tá? Peraí Que eu vou colocar Já na pia Né? Pra ir desocupando Aqui Peraí Não, essa aí tá meio quentinha Deixa a mamãe Aí você vai fazer assim pra Ops Aí a mamãe sujando o pano Aí você faz assim, ó Igual você fez com a carne Pra Que o O que pra cá? Uhum Purê Aí, ó, tá vendo? Chegou tudo Tá Vamos deixar esse pano aqui de lado E aí começam Mais coisas escondidas No nosso prato Tem gente que não faz nada Acabou, colocou o purê Coloca o queijo Acabou, põe no forno Nós vamos esconder mais coisas Isso aqui, a Matita perguntou Que queijo é esse? Chama queijo coalho É um queijo Muito usado no Nordeste E ultimamente Ele tá sendo Todo mundo tá conhecendo Principalmente com churrasco O pessoal tá usando muito queijo coalho É um queijo mais consistente Que ele não derrete muito Né? Mas tem um gosto Singular Ricioso Então a gente vai colocando Aí eu vou colocar o queijo coalho E agora nós vamos esconder isso aqui, ó O requeijão Hum Por isso que a gente fala que é escondidinho, ó Coloca aqui Cobre Aí, ó Você acha que alguém quando for comer Sabe que tem isso aqui dentro? Não É tudo escondidinho Posso fazer? Pode, princesa Pode fazer Aqui, ó Eu vou fazendo Você vai Tá bom? Ó Eu que aprinchei no queijo mostarela E no requeijão também, né, Matita? Porque você gosta Você pode fazer do jeito que quiser Nós colocamos mais ou menos 100 gramas de queijo coalho 200 gramas de mussarela Porque Matita ama E requeijão a gosto Agora o forno já tá aquecido Aqui tá um pouco quente Deixa a mamãe pegar aqui a luva Acho que ela tá aqui Aqui Pode pegar o pano pra mamãe Isso Nós vamos colocar no forno 20 minutinhos Começar a gratinar O seu queijo derreter Tá pronto o nosso escondidinho Burbulhando o nosso escondidinho no forno Agora nós vamos fazer uma apresentação da nossa mesa de degustação E agora nós vamos pegar o escondidinho Vamos lá, Marcão Vamos pegar o escondidinho Hum Cheirinho de escondidinho no ar Gente Linda Espero que você tenha gostado, viu? E eu quero ver só a foto aqui Olha aqui Tá muito quente, viu, princesa? Aqui Ai Matita Tudo bem Tudo bem Tudo bem Que nós colocamos numa vasilha de vidro Se você olhar de lado, você vai ver uma carne Então agora nós vamos servir E aí vocês vão ver Aí eu venho Olha o escondidinho Aqui, Marcão Aqui vai ficar melhor pra você ver Aqui, Marcão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu quero saber o que tem lá no fundo Ah, uma ideia Faça um festival de escondidinho na sua casa Aí você faz de camarão De bacalhau De frango E a pessoa, adivinha o que é? Ai, escondidinho Matita Deixa a mamãe pegar o prato Aqui Aí, ó A carne tá lá no fundo Então vamos buscar Calma, tem carne aí Mais carne pra você, princesa Tchau, gente Calma Essa comida tá gostosa Eu aproveito e tchau Ó Como tem Nós usamos muita margarina E o queijo E o requeijão Ó aqui Olha aqui Nossa, delícia Ai, Matita Que delícia Né? Aham Agora tá muito quente Você pode experimentar Ó Aqui tem tanta coisa escondida Que a gente nem Né? É uma mistura de sabores Que delícia Adoro E é super eletrônico O dia que não tiver bola Não vai fazer o olhinho Uma delícia, né, Matita? Valeu a pena Faça você Manda aqui pra nós Essa receita Né? Obrigada pela companhia Uma semana Cheia De energia Ah, quer esperar Uma semana Cheia de energia Até o nosso próximo Programa Até a próxima O que é isso?